E aí pessoal, como é que você tá no game no meio de aqui e cara, atualizou, finalmente atualizou. Cara, eu não sei o que falar, só atualizou, tá ligado? Só atualizou. Então é um novo fucking capítulo que acabou de chegar. Eu tô muito hypado pra ver como é que tá tudo. Como é que tá o mapa, como é que tá, como é que tá tudo, sabe? Então vamos nessa. Nossa, novo capítulo, carregando. Ai cara, eu só não sei. Apareceu ali página do passe de batalha desbloqueada. Esse vídeo vai ser um pouquinho maior que o normal. Porque bem, é especial, é novo capítulo. Então é. Carrega logo o jogo. Eu não vou conseguir aguentar. Conecta, conecta. Essa música é muito épica. Então. Vai conectar. Dá pra ver um pouquinho... Dá pra ver uma barrinha branca bem pequena. Carregando. Conectando. Foi. Olha... Ai gente, é a minha... É a skin que eu tinha usado a Glow. Começar o próximo capítulo. Vamos nessa. Entramos. Tamo na gameplay. Aqui é uma ilha deserta. E aí, meu irmão? Espada bonita. Olá. Você é rosa. Rosa. Que rosa. Olha ali. Pera aí. O maluco é uma bolha? Caralho, o maluco é uma bolha. Olha ali o fundação, mano. E aí, fundação? Deixa eu sentar aí com você. Acho que deu uma explicação a você. Sim, você deve. Passamos por poucas e boas nos últimos anos. Sem muitas situações que nem devem se lembrar. Vocês lutaram bem. Mas até libertarmos o ponto zero, vamos enfrentar ameaças como a realidade final. Ou piores. Não vai ter escapatória. E é por isso que eu preciso da sua ajuda para destruir a ordem imaginária. Tamo juntos. Vamos nessa. Estamos ligados. Como a sua ajuda, podemos nos libertar e sair do noob de uma vez por todas. É, vamos nessa. Vamos ir pra casa. Olha, mano. Que foda, mano. Olha ali os negócios de reator ali embaixo, cara. Caramba, mano. Que doido. Que doidinho, meu amigo. Que doidinho. Então. Eu quero jogar. Eu quero ver essa nova... Oi. 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 É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Clube do Fortnite para de batalha. Vamos resgatar, meu amigo. O Homem-Aranha. Ele tem cinco aqui. Ou o que o caderno vai pegar aqui? Sei lá, né? A skin 100 aqui, claro que vai ser. Que é o Homem-Aranha e a skin 100. Eu acho que não é o combiante. O The Rock. Olha ali o The Rock. Ele fez a cara, rapaziada. Ele fez a cara, rapaziada. E é? Vamos pegar aqui a nova skin. Você tá de brincadeira que os defaults mudaram. De novo. Sei lá. Tu tá muito perigo. Que lindas. Então é, vamos nessa Jogar um solo maneiro Na nova temporada Ver tudo de novo que tem Olha, mano, o negócio de tarefa mudou de novo Temporada Chame Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Ok Mas estamos aqui Olha, mano, Sniper 9 Olha esse mapa, meu amigo Olha esse mapa, meu amigo Tem ali um deserto Aqui tem uma neve Olha que eu vou cair Olha Acho que eu vou cair Aqui, olha Vamos nessa, meus amigos Tô triste que Eu teve lá o trailer Do peixe de batalha No canal do Youtube Só que não teve aqui, mano Tô triste Ah, aquele ali é o clarindiário, mano Dome-aranha Caramba É o clarindiário, cara É clarindiário Esse nome dele, né Mas caramba, mano Eu vi que tem Uh, que isso Eita Eu tive uma pump Deixa eu ligar cá Ok Que que é isso Ok Eu quero saber Como é que desliza, mano Eu quero Sair deslizando Uh, meu irmão Você viu ele É o tssu Tssu Que top, mano Desliza Clarindiário O que é isso aqui Que é isso aqui Quer te matar É, isso daqui Não, isso daí é tipo uma tática Ok Vou levar a tática Meu Deus Tá tudo muito Diferente Uou Que top Como assim Ok Eu guardei o meu showdown Maneiro Não sei pra que que isso serve Mas Serve pra algo, né Mas Tá no jogo É porque serve Comecei de novo Tá tudo novo Mano Eu não vi Uma pump Já Uh, vou levar sniper Isso é sniper Mano Aqui é sniper Faz aí Aqueles Editos Louca Faz aquelas Editos Louca Lá Ah, tudo Meu Deus Olha o sul Da sap Meu Deus Escuta esse sangue E Um cara aqui Literalmente O cara aqui Ele tá acendendo Ok Meu Deus Stealth Meu Deus Meu Deus Eu sou uma Stealth Mano É só eu que percebi Que o Homem-Aranha Deu todo Plan em diário Cara Saiu jogando Até pra tudo Que é lava Caramba Cara Se não tiver Um skin Do JJ James Nessa temporada Eu vou ficar triste Eu vou ficar triste Imagina Isso aí Andando Com o JTJ Vendo Eita Porra O que é isso O que é isso Ah É o negócio É o negócio do deslize O negócio do deslize A única coisa Que eu não entendi Muito bem É o deslize Mas tem Mas tem uma coisa Nossa Não tem construção Pra Jus Luz Ok Calma aí Tem outra coisa Que apareceu No trailer Que eu preciso testar Pra caramba Fala que os daqui Vai cair 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 Não Foi três Me mostraram lá Que as árvores Caí Tempo De minuto De minuto Foda E lá que estão Umas áreas Do capítulo 1 Que é aquele Outro templo Loucão Ok Vamos nessa Eu quero ir lá No lugar Do fundação Caramba Caramba Que foda Eles deixam Eu tô correndo Quando você Entra no negócio Dependo que não Tem torres tortas Igual o pessoal Falava que ia ter Torres tortas Eu nem sei Se não tem Torres tortas Tá ligado? Ah Não vi ainda Torres tortas Eita Pô Toma aí Vamos por aqui Monumento Magnífico Que que é você Bem Eu sou cientista É Pra cientista Eu sei Sim É Que que é o Eu quero ver Como é que é o visitante Mano Visitante É o que é o mais Tolores Sabe assim O cara foi o primeiro A chegar na ilha Mas deve ser Muito Pico Me deu seu nome No milho Do pai Usa spray Usa xing E vamos nessa Olha mano É um negócio É um negócio Do Mandaloriano Sei lá Parece um pouquinho Com as construções Do A série do Mandaloriano Tá porra Tem bot aqui Fodeu Ok O nosso loot Tá bom Ah tá Então A gente pode Pegar o nosso Que a gente Deixa deixado Hum Entendi Todas as peças Enfaz Vou levar Esse Revitaliz As flotas Aqui tem o nosso kit clássico Nossa 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 Amiga É um kit Kit médico Imagina Imagina fazer um deslize Nessa montanha Aqui Imagina fazer um deslize O que é Mano 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 eu quero rever Aqui um negócio Que eu tinha Ok Deixa eu pensar Que tinha um recuo Maior Aqui Aqui eu acho que essa daqui Vai cair Se essa daqui não cair Eu vou ficar muito triste Porque aquele trailer Vai ser um scan E um dos grandes Funcionais Esse é aquele trailer Foi um scan Rapaziada Por que tudo começou a tremer Mas tem um airdrop Uh Sheesh Airdrop Sheesh Esse aqui Meu Deus Dá pra fazer um negócio É o que deu Qual é meu amigo Qual é Qual é Tático Be like Tá porra Tá porra Merda É pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Caramba Que Temporada Que capítulo Estranho Tá muito diferente Do capítulo 1 Do capítulo 2 Na verdade Então é Gameramento Sai da área Fui Então é Fui 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 Fui